Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a fórmula que te permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, uma PG. A fórmula que te permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é essa daqui. Ela é constituída de uma fração. O numerador é dado por a1q elevado a n menos a1. Vou explicar melhor. Esse a1, gente, é o primeiro termo da progressão geométrica. Esse q é a razão da progressão geométrica. Esse n é a quantidade de termos que a gente deseja somar. Se a gente quiser somar 5 termos, o n é 5. Se você quiser somar os 10 primeiros termos, o n é 10. Se você quiser somar os mil primeiros termos, o n é mil. Esse q é a razão. O que é a razão? É aquele número tal que, quando a gente multiplica um dos termos da PG por aquele número, pela razão, a gente obteve o próximo termo da PG. Então, temos aqui essa questão, na verdade, essa expressão que vem de uma questão do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4. Temos aqui Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4. O primeiro exercício sobre esse assunto já diz o seguinte. Calcule a soma das 10 parcelas iniciais da série. Aí você tem aqui 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo e por aí vai. Então, essa série corresponde a quê? A adição de vários termos de uma progressão geométrica. Como é que eu sei, professor? Bom, fica subentendido. Você olha para os termos iniciais e você percebe, pelo contexto, que trata-se da adição dos termos de uma PG. Mais do que isso, você nota que o primeiro termo correspondente da PG é o número 1. Você pode até escrever que nessa série o primeiro termo, ou seja, a primeira parcela é o número 1, tá certo? O segundo termo, a segunda parcela é o número 1 meio, né? É um número racional, uma fração 1 meio. O terceiro termo, a terceira parcela é o número 1 quarto, a fração 1 quarto. Você deve perceber que neste caso, a razão, quanto que é a razão, é o número 1 meio. Professor, como é que eu ia saber que a razão é 1 meio? Muito simples. Para saber que a razão é 1 meio, você pode dividir, tá certo? Um termo pelo termo anterior, ou então, se você achar mais fácil, você pensa assim. Eu tenho aqui o número 1 e em seguida vem o 1 meio, tá? Qual é o número que eu multiplico por 1 para dar 1 meio? É o próprio 1 meio, porque todo número vezes 1 dá ele mesmo, tá? Aí você, não satisfeito, você vai testar mais uma vez. Bom, se esse número aqui é a razão, então, quando eu multiplicar 1 meio por 1 meio, tem que dar esse aqui, e dá mesmo. 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 dá 4, tá certo? E o próximo termo é 1 oitavo, porque 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui nós temos as três primeiras parcelas, ou seja, os três primeiros termos da APG. O que é que ele pediu na questão? Ele pediu a soma das dez primeiras parcelas dessa série, ou seja, a soma dos dez primeiros termos de uma progressão geométrica. Você deve perceber que as parcelas dessa série formam, são os termos de uma progressão geométrica, cuja razão é o meio, cujo primeiro termo é o número 1. Eu tenho tudo o que é necessário, porque eu sei qual é o primeiro termo, ele é 1, eu sei qual é a razão, percebi que ela é 1 meio, e eu sei qual é o N. O N corresponde à quantidade de parcelas que eu quero somar. No caso, são dez parcelas. Então, vamos agora utilizar essa fórmula. Como que ela vai funcionar? Queremos calcular a soma das dez primeiras parcelas dessa série aqui. Então, dez primeiras parcelas dos dez primeiros termos de uma progressão geométrica. Como é que eu faço, professor, escrever a fração? Escrevo a fração. Aí, o que vem aqui logo no início? Aparece o A índice 1. O A índice 1 é o próprio 1. Eu vou escrever aqui, 1. Pronto, é o A índice 1. Depois vem a razão elevada a N. No caso, nosso N é quanto? No caso, nosso N é 10, porque são dez parcelas. Então, vai ser multiplicado pelo A1. O A1, que é o número 1, está certo? O primeiro termo vai multiplicar a razão, que é 1 meio, elevado a quanto? 1 meio, elevado a 10. Talvez alguém diga aí, professor, mas o número 1 é elemento neutro da multiplicação. Nem precisava eu estar escrevendo aqui. Eu sei. Mas eu escrevi para que a gente perceba bem como é que funciona a fórmula, tá? Então, aqui, ó. Menos A1. Então, é menos 1, tá? Porque o A1, no primeiro termo, vale 1. Então, menos 1. Aqui embaixo tem Q menos 1. O Q é 1 meio, né? A razão é 1 meio. Tá? Então, fica 1 meio menos 1. Pronto. Agora, a gente tem que fazer essas quantias. A gente tem que calcular o valor dessa expressão numérica, tá? Professor, como é que eu vou fazer isso? Com calma. É com calma que você vai fazer, tá? Perceba o seguinte. Uma vez qualquer número é o próprio número. Como eu havia dito, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui eu fico só com essa potênciazinha aqui, ó. Essa potência no numerador, né? Quanto que dá 1 meio elevado a 10? Você sabe? Bom, vamos ficar atentos aqui para a gente determinar. Tá? Numa fração assim, ó. Elevado aqui a um expoente, eu posso calcular a potência correspondente do numerador e a potência correspondente do denominador. 1 elevado a 10 dá 1. Porque fica 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 dá 1. Tá? Então, o numerador fica 1. Professor, e 2 elevado a 10? Quanto que dá? 2 elevado a 10 dá 1024. 1024, eu sei de cor. É bom a gente saber algumas coisinhas de cor, né? Se você for multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, uma multiplicação com 10 fatores repetidos, né? 2 vezes 2, vezes 2, vai dar 1.024. Então, vou escrever aqui, ó. 1.024. Tá? Se você tem dúvida, você pode fazer a continha depois. Tá? Ainda tem aqui, ó. Menos 1. E aqui embaixo, quanto que dá 1 meio menos 1? Bom, vou deixar assim mesmo. 1 meio menos 1. Olha o que eu vou fazer. Eu decidi multiplicar o numerador e o denominador dessa fração, dessa expressão toda aqui, ó. O numerador e o denominador por 1024. Pra quê, professor? Porque aí, cara, eu posso eliminar esse denominador aqui, simplificando a fração, tá? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo todo mundo por 1024. Multiplicando esse cara aqui por 1024, vai dar 1. Porque o 1024 vai cancelar com esse, vai sobrar só 1. Aí, aqui, vamos ficar com menos, porque a gente vai multiplicar 1024 por menos 1. 1024 vezes menos 1 vai dar menos 1024. E embaixo, professor, como que vai ficar? Bom, vamos ver. Multiplicando 1024 por 1 meio, tá certo? Multiplicar por 1 meio é a mesma coisa que dividir por 2. Você pode colocar isso na sua cabeça, tá? 1024 multiplicado por 1 meio é a mesma coisa que 1024 dividido por 2. Sabe quanto é que dá? Dá 512, né? A metade de 1024 é 512. Mais uma vez, vamos ficar com menos, porque eu estou multiplicando 1024 por menos 1. Então, 1024 vezes menos 1 vai dar menos 1024, tá? Igual a quanto? No numerador, vamos ficar com menos 1023. Menos 1023, tá? Porque é uma adição de números inteiros. Você tem aqui mais 1 menos 1024, tá? Dá menos 1023. No denominador, temos 512 menos 1024. Vai dar menos 512. Como é que eu sei? Bom, é uma adição de números inteiros. A gente dá o sinal do maior termo aqui, né? Em modo sinal negativo. Faz subtração. Menos 512. Agora, numa fração em que o numerador é um número negativo, o denominador também é um número negativo, o resultado será positivo, né? Então, a gente pode escrever que a soma dessas 10 parcelas vai ser apenas 1023 dividido por 512. Então, confere. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixem um comentário com a carinha sorrindo se você conseguiu entender tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!